Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 238 do nosso podcast, a sua resenha aí mensal, bimestral, ano bicestral de MMA e como sempre Renato Rebello aqui abrindo alas para uma semana em que resenharemos sobre a luta principal do SC246 em que Conor McGregor parou Donald o Cowboy Serrone, para isso tenho aqui a companhia do meu amigo o novo papai André Azevedo, também narrador do canal Combate, como vai meu querido, fiquei sabendo que recebeu muitas fraldas ontem em Niterói no seu chá de bebê. Pois é rapaz, faz tanto tempo que a gente não grava um podcast que meu filho já está para nascer, já está com oito meses aqui, minha doce Paulinha, o Leonardo está chegando na área, da última vez que eu participei aqui nem engravidado ela tinha ainda, você vê quanto tempo que esse podcast maravilhoso demora a vir ao ar, né? Beleza meu irmão, tudo bem Renato, quero dar um abraço aí, um beijo para todo mundo que nos ouve aqui pelo podcast do sexto round, prazer estar de volta batendo esse papo contigo agora, ganhei muitas fraldas, mas faltou a sua, né? Porque assim, eu vou aproveitar para te cobrar no ar, o senhor foi convidado, recebeu o convite numa carta de papel timbrado, devidamente remetida para a sua residência, a sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, esperei o senhor aqui e nada, então já sabe que vai ter que pagar, vai ter que dar fralda aí para os meus próximos quatro filhos, hein? Fight two times with Corcop, fight with Mike Hunt, fight three times with Quinton Jackson, fight with two times with Dan Henderson, fight with Mike Bispen, man, stop the joke, né? Olha aí, olha aí, já estou sendo cobrado e criticado no ar, mas André, a gente vê o lance das fraldas fora do ar, por favor, porque temos assuntos a tratar, né André? Donald Cerrone foi bombardeado em 40 segundos de luta por Conor McGregor, numa luta claramente armada, né André? Só não viu quem é leigo, né? Ah, com certeza, com certeza o... o Calvão... Cara, você toca nesse assunto de luta armada, eu fico pensando aqui, quantas vezes a gente já falou disso, né Renato, batendo papo, sobre a situação de luta armada, sempre que uma luta termina rápido, mesma coisa foi contra o José Aldo, ouvi uma galera falando assim, ah, o Aldo recebeu dinheiro para perder daquela forma do Conor, e tantas outras categorias de peso, em tantos outros eventos... A gente já viu isso acontecer, né? Tantos anos, eu escutei isso com o Cigano nocauteou o Velasquez com um golpe que parece que não pegou, Belfort nocauteando o Heath Franklin com uma mão furtiva, eu escuto isso tantos anos... Anderson com o Sonnen naquele triângulo no finalzinho, né? Ah, sim, o Sonnen recebeu uma grana, né, para perder a maior chance da sua vida. Esse papo é antigo, mas nesse caso, André, a gente tem que saber que foi verdade, né? Onde é que já se viu ombradinhas curtas fazerem diferença numa luta, né André? A gente tende a tirar um pouco o mérito de quem faz a coisa e detonar quem sofre, né? Eu recebi mensagem de amigo meu aqui falando, pô, esse cowboy é fraco, hein? Bom, vamos colocar por partes assim, as ombradinhas fizeram parte do processo, agora toma uma ombrada na cara ali, algumas, duas, três, quatro, cinco, para ver se não machuca. Mas não começou ali, né Renato? Você vê, eu até vi no teu vídeo, você comentou com a categoria elegância de sempre. Muito obrigado, mais fralda. Eu achei... É, bota mais um pacote de fralda aí. Eu achei também que o McGregor partiu para cima bastante afoito, né? Em geral, ele não faz isso. Ele foi para surpreender o cowboy, que é um slow starter, né? Um cara que começa devagar. Mas você vê quando o cowboy abaixa a cabeça, ele toma uma coxada do Conor. Não foi nem uma joelhada. A coxa entrou em cheio ali no rosto dele. Ali, ele bambiou. E dali para frente foi consequência e méritos do irlandês, né? Depois das ombradas, nocauteou com um high kick de canhota. Eu achei que foi muito mais mérito do Conor do que demérito do cowboy. Foi surpreendente a forma que ele foi para cima e fez mais uma vítima relâmpago, né? Ele, inclusive, que em entrevista ao Ariel Helwani, falou, inclusive nessa fase paz e amor do Conor, né? Falou que ia nocautear rápido. Você lembra, Renato? E mais uma vez ele acertou, né? O Mystic Mac. É, isso é mais uma prova de que foi roubado, né, o André? Mas em toda seriedade... As pessoas vão acreditar, hein? As pessoas vão acreditar que você acha que foi roubado, hein, Renato? Vou tirar esses áudios soltos e fazer uma montagem, né? Mas em toda seriedade, o highlight, a sublinhada que as ombradas receberam, né? Pelo Joe Rogan, logo na entrevista pós-luta, é porque aquilo ali é exótico, né? Foi diferente, né? É difícil você ver três, quatro ombradas entrando em cheio, assim, em seguida. Ainda mais do clinch. Então, ela chamou a atenção por ser um movimento diferente. Mas é óbvio que aquela ombrada ali não fez nenhuma diferença no resultado final. Só serviu pra magoar um pouco ali, fez um pequeno hematoma embaixo do olho esquerdo do Donald Cerrone. Aquela coxada também pegou, né? Eu até citei que o Cerrone, ele deu um grande mole ali de não ter lido aquele movimento que o McGregor tinha passado o corpo todo dele. Tava com um double leg ali. Foi, tava na cara aquele double leg ali. Na cara, na cara. Só que o Cerrone, ele começa devagar, ele não gosta de ser pressionado, ele nunca gostou. A luta dele contra o Nate Diaz, né? Que foi, tem oito anos, foi a mesma coisa. O Nate Diaz partiu pra cima dele e ele parecia anestesiado, né? Ele começa devagar, ele gosta de espaço, ele gosta de estudar o adversário, ele gosta de ir com calma. Então, se você analisar os vídeos do Cerrone, você vai entender isso. E o Cerrone, ele ainda é um cara que historicamente tem problemas com pressão psicológica. Em lutas grandes, eu citei isso de novo e de novo nos meus vídeos. Lutou por cinturões do mundo quatro vezes, perdeu as quatro. Em lutas grandes, o Cerrone, ele dá meio que uma travada. Ele fez um vídeo essa semana dizendo o que ele sente antes de entrar pra uma luta. E ele disse que vomita todas as vezes. Que ele entra petrificado, passando mal, pavor, né? E que ele faz esportes radicais, como motoneve, pular de não sei o que, exatamente pra tentar recriar essa adrenalina pra se sentir mais confortável na hora da luta. Isso tudo é confessado por ele. Então, ali, aquela petrificada, aquele começo devagar, é o Donald Cerrone. Se você acompanha a carreira dele, esse é o grande problema dele. Os caras que nocautearam ele rápido, Jorge Masvidal, Darren Till, Justin Gates, exploraram a exata mesma coisa. Não é a primeira vez que ele é nocauteado rápido na carreira. Isso é uma constante pra ele. Eu falei, o Quinton Rampage Jackson com o Fedor caiu de forma até risível ali. Aquilo ali é estranho. Porque o Quinton Rampage Jackson, não tô dizendo que ele foi pago pra cair. Eu estou dizendo que, pela forma física que ele se apresentou, demonstra claramente que ele não treinou, que ele não fez nenhum trabalho pra estar ali. Ele não queria muito estar ali lutando. Então, de repente, foi uma saída que ele encontrou. Mas o cara não era nocauteado há 15 anos. A última vez que o Quinton Rampage Jackson foi nocauteado foi pelo Vanderlei Silva no Pride, daquela forma brutal. Então, o soquinho que pegou na tampa do coco ali, na testa, derrubar ele daquela forma, é estranho. Realmente, aquilo ali é estranho. Mas o Cerrone é uma constante na carreira dele. Repetrificar e deixá-lo acuado sem saber o que fazer. E foi o que o McGregor fez. O que definiu a luta foi um chute alto, que vocês podem ver o replay de novo, de novo, de novo. Pegou na ponta do queixo e o olho do Cerrone virou na hora, né? Virou na hora. E essa coisa do Cerrone é uma junção de elementos, né? Além dele entrar devagar, mesmo em toda luta, ele entra devagar. Que seja uma luta pequena, né? O Cerrone não faz mais lutas pequenas há muito tempo. Mas, assim, não em importância, como a do Conor, como as do Cinturão. Então, é uma junção. O cara já entra devagar. Em lutas gigantescas, ele tende a dar essa, vamos botar entre aspas aí, essa amarelada, né? Então, você junta tudo. Você junta tudo com o Conor faminto, forte. Cara, deu no que deu. Agora, quanto às ombradas, sublinharam essa questão das ombradas e tudo. Eu tô vendo aqui um tweet aqui do Caposa, né? Do arroba Grabaca Hitman, que é um cara bastante conhecido no Twitter, né? Uma pessoa. Ele botou aqui num evento do PFL2, do Hakim Cleveland, que quebrou a mandíbula do Yusupov, do adversário dele aqui, e venceu por nocaute técnico no segundo round. Então, Renato, tudo bem que não... Como ombrada? Ombrada, cara. Ombrada. Tá lá no perfil do Caposa. Então, assim... Então, funciona. Funciona, cara. E não foi só essa, não. Eu vi no Twitter também, teve um outro lutador aqui, agora me falha, eu tava até pesquisando aqui, não achei, que deu diversas ombradas ali no adversário na grade e funcionou. Então, não pode ter sido determinante, mas com certeza ajudou a minar um cowboy que já tava um pouco combalido ali com aquela coxada de canhota do Conor, né? Mas agora, essa história que recebeu dinheiro pra perder, isso aí, pra mim, não... Podemos lembrar também de Rafael dos Anjos versus Donald Serrano em uma luta que terminou em um minuto. A diferença foi o final, né? Foi um chute na linha de cintura. Exatamente. E o dos Anjos acertou ali a zona hepática, como diz o Rafael Cordeiro, depois acertou uma bomba no rosto e ele caiu. E acabou. Então, um minuto de luta. Foi a exata mesma coisa. Foi uma blitz, né? Na época eu chamei de Operação Choque Espanto. Eu venho dizendo isso aqui sobre o cowboy há muitos anos. Assim, e naquela situação do Rafael, ninguém falou nada. Mas aí, quando você tá contra um Conor McGregor, que todas as entrevistas, tudo gira em torno de grana, de dinheiro, você pode ver, cara. Ninguém pergunta pra outro lutador, nenhum outro lutador, assim, quanto que você fez de dinheiro nessa luta? É um assunto até meio velado, assim. Ninguém gosta de falar de quanto ganha. Com o McGregor, essa é uma pergunta corriqueira. Todos os repórteres vão direto nesse assunto. Ele mesmo fala abertamente. Então, como já as performances do Conor são grandiosas, assim, nesse... Em números, tanto de pay-per-views, né? E no caso, culminando em números estratosféricos de receita pra ele, pro evento. Essa coisa da grana, ela é sempre mencionada. Então, por isso que fica esse ranço, às vezes, das pessoas quando ele luta, de falar Ah, mas isso aí foi comprado e tudo. Esquece quão bom é o cara, né? O tanto que ele é bom de briga, né, Renato? André, não me convenceu. Você trabalha para o canal Combate. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre luta. É óbvio que a gente não iria admitir. Inclusive, acho que estamos sendo pagos, André. Não sei se você já checou o seu extrato no Banco Itaú. Se você já recebeu aquela porcentagem do cala-boca, não admita que foi uma luta roubada, André. É, pois é, rapaz. Eu vou checar aqui minha internet. Só que a minha internet está pegando um pouco mal. O sinal do GPS aqui está meio fraco. Porque, pô, você sabe como é que é, né, cara? A terra é plana. Então, às vezes, o sinal fica meio fraco aqui pra eu receber. E você mora em Niterói também, né, André? Que é bem longe. Vamos combinar. Mas, assim, usando uma lógica bem clara, né, não sei se eu precisava chegar nesse ponto. O que o UFC teria a perder combinando esse resultado, né? Porque, assim, dizem que pra você combinar uma coisa grandiosa, você tem que manter o círculo pequeno, né? Então, vamos mais de fazer esse exercício aí. Ele avisa pro McGregor e pro Cowboy. Não tem como fazer uma luta combinada se você não combinar com os dois, né? Sim. Porque até se você combinar o final por um chute alto que tem que entrar e pegar em cheio e o Cowboy cair, você tem que combinar com os dois e os dois tem que treinar esse fim de alguma forma, certo? Qual é a chance de seres humanos, assim, que dão com a língua nos dentes, ainda mais um McGregor, comunicadores, não contarem nem pra suas esposas, nem pros seus treinadores que isso vai acontecer? Pra ninguém. É aquele negócio, né? Não existe o assalto perfeito porque alguém que vai fazer o assalto perfeito vai querer se gabar, vai querer contar pra alguém. Não adianta, é aquele negócio, né? Não adianta você pegar a mulher mais bonita do mundo e não contar pro seu amigo. E assim, qual o momento que o Dana White chamou o Cowboy e o Connor lá no hotel, depois da pesagem, aí sentaram numa salinha lá, escondida, privativa do hotel, e falou, vem cá, ó, vamos coreografar aqui a luta de vocês, você dá um chute e tal, aí você ganha, aí você perde. É, isso é meio teoria da conspiração, meio doideira, assim, né? Em primeiro lugar, que a chance disso não vazar, nem que seja por um parente, um amigo, alguém da academia que escutou falar, a chance disso não vazar hoje em dia, né? Quando todo mundo tem um negócio de gravação e uma câmera no telefone, é muito pequena. Mas vamos imaginar que contou pro Serrone e pro McGregor, eles não abriram a boca, nem o John Kavanagh, nem o treinador do Serrone sabem. Vamos dizer que conseguiram, deu certo. Vem cá, Serrone e McGregor serão pra sempre amigos do Dana White? Será que na próxima negociação de luta não pode azedar o clima? Será que quando o Serrone não tiver sem contrato com o UFC, e assinar com o Belator, ou se aposentar, ou brigar com o Dana White que ele quer mais dinheiro, na próxima negociação de contrato, o Dana White será um refém desses dois, né? Porque eles sabem do maior segredo da história do UFC. Exato, e você vai botar uma empresa que vale 4 bilhões de dólares nas mãos, assim, de duas pessoas que vão prometer abafar esse segredo? Até quando? A credibilidade de um evento, né? E duas pessoas que a gente sabe que facilmente podem virar inimigos do Dana White com uma declaração. Uma declaração mal feita, essas pessoas podem se virar contra o Dana White. E a empresa dele, como qualquer outra empresa, vive de credibilidade. Donald Serrone e o Conor McGregor pegam o microfone e falam a luta foi comprada, o UFC acabou, basicamente. É, claro. Pô, eu não cubro mais o esporte, acredito que você não vai cobrir mais o esporte. Acabou. Então, o risco que ele correria pra que o McGregor ganhe do Serrone e faça uma luta com o Habib pra ter mais um pay-per-view, ele ganha mais com o Serrone, com o McGregor ganhando, sem nenhuma dúvida. Mas o risco que ele corre é de tudo, né? O risco de perder tudo. Tudo. Implodiu o negócio, virar uma chacota. Eu vi a entrevista do Dana White, pós-luta, coletiva de imprensa. Cara, eu achei uma coisa, assim, esquizofrênica, bicho. Dana falando, ah, Conor e Habib, Conor e Habib. O Habib vai lutar contra o Tony Ferguson, sabe? Já estão, olha o que estão projetando, cara. E a entrevista do Conor, que foi depois do Dana, depois da Holly Holm, eu achei a entrevista mais sensata, cara. Incrível, né? Como o Conor tá um cara, tá mais ele, né, cara? Ou, sei lá, tá mais maduro, tá com 31 anos, já tem dois filhos, tá um cara mais maduro, deve ter feito terapia com... Aliás, eu ouvi dizer que ele fez uma terapia, cara. Coach Tony Robbins. Tony Robbins, o guru do coaching, e ele também fez umas sessões de terapia com a doutora Helena Rebelo, que segue uma linha freudiana, e isso fez toda a diferença, tá? Com a história da doutora Helena Rebelo, pegou os traumas dele de infância e destrinchou e fez um Conor McGregor mais maduro. A declaração do Conor foi a melhor nesse assunto. O Conor falou assim, olha, foi perguntado sobre o Habib, ele falou, claro que me interessa uma luta com o Habib, na Rússia seria maravilhoso, que o Dana White disse que na Rússia não faria nunca, agora o Habib pega o Tony. E uma luta contra o Tony me interessa demais também. Eu achei a resposta do Conor perfeita, cara. O que você achou? Eu acho, inclusive, que se eu sou o McGregor, eu tô torcendo pro Tony Ferguson desde criancinha. Porque eu acho que a chance dele ser campeão é o Tony Ferguson ganhar, porque ele não vai ganhar do Habib, na minha opinião. Eu acho que o Tony Ferguson é uma luta muito dura, ruim pra todo mundo, mas é a chance que ele tem de nocautear, porque o Tony Ferguson vai tocar porrada com ele. Então, se eu sou o McGregor, eu tô fazendo uma cumba pro Tony Ferguson nesse exato momento. Eu quero que essa luta aconteça, né? Não quero que ele se lesione. Mas, André, só pra gente terminar no lance da falcatrua, historicamente, nos esportes em geral, resultados combinados... Ah, não existe resultado combinado? É óbvio que existe. A gente já tem muitos casos históricos. Mas o que isso acontece, geralmente, é esquema com casas de apostas, né? E são em eventos muito menores. Terceira divisão, segunda divisão... Teve o caso do Edilson, árbitro aqui no Brasil, mas... Saiu pro mundo, né? O mundo descobriu, a vida do cara acabou. Rodou, né? Rodou pro mundo inteiro, né? A vida do cara acabou. Mas, historicamente, que tem jogos de tênis, são caras menos badalados, são terceira divisão do críquete, do não sei o quê. O que é mais fácil... Do box também. Isso. É mais fácil de você controlar esse caos. Quando as stakes estão high, né? Quando o preço é muito alto, é um caos que é incontrolável. Você não tem como dominar esse tipo de coisa, né? E também o que acontece pra resultados manipulados é as odds nas casas de apostas. Quando você tem um cara muito favorito numa luta pequena, entendeu? O que às vezes pode acontecer é esse cara cair pro que era zebra ganhar. E quem apostou na zebra numa luta pequena, que é mais fácil de você planejar as coisas, dá esse dinheiro. O McGregor era o favorito da luta, né? Então, como é que você vai ganhar de apostas? Teria que ser uma armação do UFC. Mas aí a gente volta. O UFC, pra ganhar mais um pay-per-view ou não sei o quê, ele pode perder 20 anos de história. E se o Dana White tivesse esse tipo de mentalidade, isso já tinha saído há muito tempo. Esse tipo de pretensão seria uma coisa clara há muitos anos. E o próprio Dana White, eu já vi ele respondendo isso, né? Você não torce pro melhor pra empresa, né? Pro o que é melhor vencer pra... Por exemplo, José Aldo contra Marlon Moraes. O que que era melhor pra empresa acontecer? José Aldo vencer. E aí luta com o Henry Serrudo, o ex-campeão de cima, com o campeão... Porra, é perfeito. O Aldo perdeu uma decisão extremamente contestável, né? Sim. E tanto que vão fazer Aldo e Serrudo ainda assim. Então perguntaram pro Dana White várias vezes o que que ele acha que... Se ele não torce pro que é melhor pra empresa acontecer nas lutas, né? E a resposta dele é... Eu torcia. No começo da caminhada do UFC, eu torcia pra fulano vencer que vai ser melhor pra grana. Mas eu me frustrei tanto com isso e vi que é absolutamente inútil ter esse tipo de pensamento que hoje em dia eu penso, o que acontecer vai ser o melhor. Que ele não pode nem pensar em se meter nisso que acaba o negócio deles. É fim, é morte pra ele. Ele pode ser preso, processado. Imagina se isso sai a público. Ele é processado pelos Estados Unidos inteiros. Por qualquer um que perdeu dinheiro com essa aposta, mete um processo do Dana White e tá ferrado. Acabou a vida dele. Não só que perdeu dinheiro. Pra todo mundo que pagou pra assistir uma coisa armada, né? Sim, sim. Nossa, isso da class action nos Estados Unidos, processo em grupo. Porra, ele perde até as calcinhas. É, vai a falência. E tem outra coisa, né, Renato? A chance de uma coisa armada desse tipo vazar em tempos de internet é potencializada, né, cara? Fica uma bola de neve, um negócio gigantesco, né? Dá pra segurar. Mas, André, aí a segunda parte... E não é muito mais fácil a gente admitir que os dois fechou o portão ali do octógono. Os dois saíram na porrada. E um foi melhor que o outro? É, exatamente. Não é muito mais fácil. Eu vou te perguntar o seguinte, André. O problema é de admitir que o Conome Gregor é um bom lutador. Ah, sim, é verdade. Existe um problema, claro, principalmente aqui no Brasil, pra fazer esse tipo de concessão. Porque o Conome Gregor talvez cruzou o caminho e espinafrou os dois últimos, entre aspas, heróis que o Brasil já teve entre os homens, que se chamam José Aldo Júnior e Rafael dos Anjos. O McGregor veio no Brasil e disse tudo o que podia e que não podia sobre o José Aldo, que é o último campeão masculino que o Brasil teve, peso pena, campeão do povo, com filme na TV Globo, com série na Globo, etc, etc, etc. Vem de Manaus, origem humilde, a história que o brasileiro gosta de comprar, né? E aí você tem o irlandês, gringo, espinafrando, o cara mais bem pago da história do MMA. A gente aqui tem uma mentalidade de já não gostar de quem tem grana, etc, etc, né? E faz isso, e depois vai pra cima do Rafael dos Anjos. E a linha narrativa que ele usou com o Rafael dos Anjos foi você não é brasileiro de verdade, né? Magoando o nacionalismo, né? Que se você vencer, é uma vitória pros Estados Unidos. Que você mora... Usou a linha de raciocínio do Chelsea Sonnen contra o Vanderlei Silva, né? Que eu sou mais brasileiro que você, porque você mora numa comunidade fechada na Califórnia e seus filhos se chamam Bob and Donald porque você não gosta do Brasil, né? Então é um cara que, pro público mais ufanista, ele machuca, né? Sim. Esse tipo de postura dele. É o bad boy, né? É o bad boy, né? É o bad boy, é o antagonista, é o provocador, é o falador, né? A gente tem falador, passa mal. A gente não gosta desse perfil na nossa cultura. O próprio Borrachinha, que é um brasileiro, né? E tá perto do cinturão, ele tem esse perfil provocador e há uma divisão muito grande aqui, né? De pessoas que não gostam do Borrachinha, né? Porque esse não é o perfil nosso, não sei se é o nosso background religioso ou de artes marciais, de tem que respeitar, de não sei o quê. A gente não consome muito bem esse perfil, né? Então, como por exemplo, o Chris Wiseman, que venceu o Anderson Silva duas vezes, a gente nunca engoliu o Chris Wiseman. A gente nunca conseguiu vê-lo como um bom lutador, porque foi sorte das duas vezes. Sorte. Deu sorte. E como tudo na vida, a gente pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? O sucesso pode ser subjetivo. Então você pode olhar o cartel do McGregor e dizer, bom, ele pegou um Chad Mendes que não treinou, ele pegou um José Aldo que foi emotivo, não fez o certo, então foi mole do Aldo, não foi vitória do McGregor. Ele pegou o Nate Diaz de estreinado e o Nate Diaz também não é grandes coisas. O Dustin Poirier, ele pegou desidratado com 66 quilos, Max Holloway estava no começo da carreira, não era grandes coisas ainda. Danny Siver estava velho. Danny Siver velho, Donald Cerrone velho e caiu e foi pago, né? Não fez grandes coisas. Então você pode ver as coisas pelo copo meio vazio, né? E as pessoas optam, no caso do McGregor, um grande número de pessoas, de ver o copo meio vazio. Não adianta, ele pode nocautear o Camaru Usman na próxima rodada, que você vai encontrar uma narrativa pra dizer, pra não dar o braço a torcer a alguém que você não gosta da personalidade. Você não gosta daquela pessoa, então nada do que ela possa fazer vai prestar. Pois é, Renato, eu acho que é uma soma de todos esses fatores que você falou. Essa nova persona do Conor McGregor, ele é um cara muito inteligente. Eu não quero dizer que ele esteja fingindo. Ele assumia toda essa cara de bad boy e tudo, e depois desse coaching aí com o Tony Robbins, ele pode ter feito essa virada de chave mental, mais maduro, botar a cabeça no lugar. Até porque quando você junta dinheiro, fama, glória, cinturões, com 20 e poucos anos, meu amigo, é muito difícil você administrar isso, tá? Você se sente no topo do mundo, ainda mais o cara com um ego gigantesco. Então, realmente, é difícil de administrar. Eu acho que essa guinada dele, essa mudança, pode ajudá-lo a angariar mais fãs em torno do planeta. E pode ter sido também uma forma dele virar um pouco essa imagem que ele tinha, mudar um pouco essa imagem, porque, cara, extrapolou o octógono. O cara foi indiciado, quase foi preso, fez um monte de besteira, bateu, agrediu um senhor no bar, então, assim, é um negócio sério, bicho. Eu acho que se ele não tiver... Esse é um fator relevante para as pessoas não gostarem dele, né? O cara sendo acusado de estupro, batendo em cara do bar. É fácil não gostar do McGregor, né? É muito fácil não gostar. Uma coisa é ele provocar os adversários, é passar um pouco do ponto algumas vezes, assim, longe de um Colby Covington, porque o Conor é muito mais inteligente, tem muito mais carisma. É uma coisa você provocar isso, outra coisa você fora do octógono, você fazer uma porrada de besteira, cara, e passar do ponto. Então, ele estava jogando a carreira dele no lixo, ele perdeu o prestígio. Então, assim, eu acho que isso tudo foi parte... Eu não acho que ele esteja fingindo, não. Eu acho que isso tudo veio muito bem a calhar. Ele deve ter tomado um puxão de orelha e falado, meu irmão, segura tua onda. Controla o caos, né? Controla o caos. Até porque ele é dono de empresas, né? Ele vende ternas, ele tem uma marca chamada August McGregor, e o isque dele próprio 812 está no mundo inteiro. Então, se ele for um presidiário... Se for um punk, né? Se for um punk aí, fazendo um monte de besteira pela rua e vendendo uísque, como é que você vai associar o uísque... Cara, o cara que beber, você vai associar a tua marca a desordem, a caos extremo, sabe? Então, eu acho que tudo isso fez parte desse pacote de mudanças e o tempo que ele ficou fora serviu para alinhar todas essas questões, assim. Eu estou gostando dessa versão mais light do Conor. A gente vê alguns lampejos daquele Conor mais agressivo, principalmente na coletiva, que parecia até que ele já estava meio mamado, né? Tomando um uísque ali, se solta um pouco mais. Mas, assim, eu acho que com essa postura ele vai ainda mais longe, cara. Ele vai ganhar admiração de quem ele não tinha, por exemplo. Eu estou pensando aqui, André, que você falou o que você estava falando. Imagina se o O.J. Simpson ou o goleiro Bruno nos seus auges, né? O goleiro Bruno, titulado Flamengo, cobiçado para a Seleção Brasileira. E o O.J. Simpson foi um dos grandes jogadores de futebol americano na época dele, né? Nessa época, tivessem um uísque. Como estaria a venda deste destilado hoje em dia? Ah, pior do que a da cerveja Belo Horizontina, né? Pois é. Mas, André, ao contrário de você, eu não tenho tanta fé no ser humano assim, não, tá? Eu não acho que ele virou uma nova versão e etc. Eu acho que para essa luta ele foi assim porque o adversário ajudava. O Serrone é um cara respeitoso. Ele não poderia depreciá-lo muito porque foi a escolha dele lutar contra o Serrone. Então, depreciar o Serrone é depreciar a ele mesmo, a sua própria escolha. Se botam ele na frente de um Habib Nurmagomedov, de um Kamaru Usman, de um Majidal, de um Kobe Kobe, então, da vida, volta todo o caos, hein? Será? Isso aí que é bacana, né, cara? Assim, a gente vai ter que esperar os próximos passos para ver que Conor McGregor vai aparecer, né? Fora do octógono, né? Com os holofotes e tudo. Eu estou curioso. Eu não descarto essa possibilidade, não. Mas eu achei que essa virada de chave, nesse momento, eu achei interessante para a carreira dele, né? E você vê nos detalhes, assim, nas nuances. Ele deu entrevista para o Ariel Hewani. Você viu o cara falando pausado, cabelinho penteado para trás, com agasalho. Não estava aquele jeito espalhafatoso, com paletó com lenço no bolso. Você vê que o cara estava mais comedido. Tudo isso faz parte dessa nova fase, pelo menos desse período da carreira dele, né? Tante a gente notar esse tipo de coisa. Agora, o Conor que vai vir daqui para frente, quando for definido o próximo adversário dele, pode mudar, sim. Pode mudar, vai depender. Eu acho até que ele não volta a ser aquele Conor desordenado, não, tá? Eu acho que alguma coisa virou ali no ser humano, em algum momento, assim. O André é um homem romântico, esperançoso. Esse é um grande... Será um grande pai. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão, assim, ô palhação. Mas, André, para embalar, eu quero te fazer uma pergunta. Por que é tão difícil... Isso é uma constatação, né? Isso não é verdade, não é nenhuma dúvida. Por que é tão difícil a gente desassociar o lutador, né? O atleta da pessoa, né? Do personagem, das cagadas que ele possa fazer. Por exemplo, o John Jones também, né? Muita gente que não gosta dele, exatamente. Porra, o cara bate o carro com uma mulher grávida e foge, sem prestar socorro, né? É difícil. É possível desassociar? Tem gente que não gosta de certas pessoas pela opinião política. Não pelo que aquela pessoa é em si, né? Então, é muito difícil desassociar, assim, tudo que o McGregor fez e disse do lutador que ele é. Porque, assim, do meu ponto de vista, é meio difícil dizer que o McGregor não é um lutador competente. Que ele não é um baita striker. Que ele não tem um timing maravilhoso. Uma leitura de jogo excelente. Uma mão esquerda infernal, né? Que ele é um cara dedicado, etc e tal. Eu não tenho como, apesar de... Pô, eu fiz vídeo aqui, é só... Eu não sou um apoio lojista do Conome e a Gregory. É só ver o canal. Eu fiz um vídeo quando ele acertou o senhor no bar. Aquilo é patético, né? As acusações de estupro também. Tipo, se o cara fosse flor que se cheire, de repente nem teria esse tipo de... É claro que existem casos como o do Neymar. A gente nunca sabe, né? Tem que deixar acontecer. Mas, pô, ele quebrou o celular do cara lá, que pediu uma foto pra ele em Miami. Então, assim... Apesar de atitudes patéticas fora do octógono e forçar certas barras com certos adversários, eu tenho dificuldade de não vê-lo como lutador extremamente competente. Até porque, de novo, né? E aí? A luta com o Serrone foi comprada. Mas e a do Aldo, que foi 13 segundos e não 40? E a do Dustin Poirier, que foi um round? E o Max Holloway? E o Alvarez, o Alvarez. E o Ed Alvarez, que era um dos mais duros, pesos leves de todos os tempos, foi humilhado por ele. Humilhado, tirado por nada. Todas essas lutas foram compradas. Ninguém vai se manifestar, não tem nenhuma prova de nada. Ao mesmo tempo que eu consigo vê-lo como lutador extremamente competente, um completo fora de série, que não é perfeito. Acabei de dizer aqui que, na minha opinião, ele não ganha do Habib nem se eles lutarem mil vezes. Mas ele é um fora de série ainda assim. Tipo assim, dá pra você ver os dois lados, né? De ele ser uma figura, às vezes, lamentável e ser um lutador bom. Mas eu vejo que muita gente pensa de uma forma, não. Ele é uma pessoa ruim, ele é um lixo de ser humano. Então eu odeio tudo o que ele faz. Nada do que ele faz pode haver mérito, né? Assim, Renato, eu acho que dá pra gente esticar esse espectro aí pra outras partes, assim, da nossa sociedade e da história. Isso é uma coisa do ser humano. Por exemplo, nós temos gênios da música e gênios da arte que fazem coisas primorosas e são ligados ao antissemitismo, por exemplo, que é uma coisa deplorável que não faz sentido nenhum. E a mesma coisa acontece nos esportes. Então, assim, eu acho que é importante dividir o esporte ou a arte do ser humano. É importante fazer essa desconexão. Mas isso é uma coisa muito difícil. É uma coisa que já tá enraizada no ser humano mesmo, na gente, cara. É uma coisa do cérebro, o mecanismo cerebral. Quando você... O cérebro é associativo. É importante fazer essa dissociação. É fundamental pra que a gente não carregue crenças nossas, pessoais, internas, confunda com as habilidades e os dons, enfim, a prática da pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu admito que não é fácil. E não é só no esporte. Isso é... Em vários espectros da nossa sociedade, a gente conseguir fazer essa dissociação é muito difícil. Mas, se a gente fizer, com certeza a gente vai ter uma experiência muito mais rica, né? Em todos os sentidos da vida. É, e assim, só pra citar outros casos que não sejam do McGregor, existe, por exemplo, o Kobe Covington. Tem muita gente que odeia ele pelo fato dele ser apoiador do Donald Trump. E, ao mesmo tempo, tem o Kevin Lee, o peso leve dos Estados Unidos, ele fez discurso no comício lá do Bernie Sanders, que é o candidato mais à esquerda, talvez do Partido Democrata. Então, já tem gente que não quer ver nenhuma luta a mais do Kevin Lee, que odeia ele, como odeia o Kobe Covington por causa do Donald Trump. Isso não tem a ver com o fato do wrestling dele, do knockout no Gregor Gillespie, nem nada disso. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode não gostar das coisas que ele fala, quem ele apoia. Ponto. Agora, você dizer que ele é um lutador ruim, que ele não presta, que não vai ser campeão por causa disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Renato? Nada a ver, e no final das contas, isso tudo gera emoção, notoriedade, e por mais que você não goste, odeia aquele negócio, né, o ódio é, às vezes, mais fiel que o amor. Então, você quer ver aquele cara perdendo, isso no final das contas é dinheiro no bolso deles. O grande X da questão é que todo mundo que diz que a luta foi comprada, que é um absurdo, que o McGregor é um lixo, que a pior pessoa do planeta Terra viu, né? Exatamente. O Sonam é o tipo de lutador que só é macho atrás da câmera. Mas, meu querido André, vamos embalar aqui essa edição do podcast. Muito obrigado pela sua presença. Espero que possamos fazer mais vezes, né, até porque o público cobra bastante. Pois é, o que eu não vou garantir é que não vai ter choro de neném ao fundo aí nas próximas gravações, né, porque o moleque tá chegando, mas aí a gente dá um jeitinho, tenta fazer na brecha aqui entre uma dormida e outra e o importante é a gente estar junto, sempre resenhando. É um prazer bater esse papo contigo aqui, meu amigo. E um abraço aí pra todo mundo que nos ouve aqui no sexto round. Até a próxima, galera. Valeu, Renatão. Leozão já será um podcaster desde muito novo, né? Será um comunicador, Renatão. Tomara, né? Vamos ver, né? Aí vai ficar na mão dele. Ele que vai escolher o que ele vai querer fazer da vida. Em poucos meses estará entre nós. Mas, André, muito obrigado. Um grande abraço também a todos que estão nos escutando, né? Pela paciência de ouvir esses dois aqui durante mais de meia hora. Espero que possamos fazer o podcast um quadro mais frequente nesse canal. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.